Vamos falar de peitoral pra você desenvolver 100% natural, tá? Só com técnicas mesmo. Olha, põe a mão no seu peito aí, põe a mão no seu peito. Quero que você põe mesmo, faz o teste, põe a mão no peito. Joga o braço pra trás. O que você percebe quando você joga o braço pra trás? Você não percebe que dá uma alongada? O peitoral não diminui o volume, você não dá uma estirada, uma alongada? Agora, traz o braço fechando aqui pra frente, como se quisesse dar um abraço em você mesmo. Você não percebe que ele dá uma certa contraída? E aí, o que eu quero que você entenda? Que pra você conseguir fazer essa ativação, você precisa usar, ó, colocar um peso no ombro. Olha só a diferença de contração quando eu ativo o meu ombro, ó. Aqui tá relaxado. Se eu jogo pra baixo, ó, ó, eu quero que você aprenda a fazer isso, ó. A contrair, ó, aqui tá durinho, ó, tá contraído. Aqui tá solto. Aqui alongado. Então, você tem que perceber que o peitoral, ele contrai quando você faz essa aproximação do braço, quando você trai o seu braço, pro centro, pro centro. Ó, alonga, contrário. Ó, alonga, contrário. Tá percebendo? Contrário. Alonga, contrário. E aí, quando você entende essa mecânica, você consegue usar melhor os exercícios, sem ter que abusar da carga. Muita gente fica se matando na carga, faz um monte, usa um monte de músculo e o peitoral que é bom, usa. Então, por exemplo, se eu pegar aqui pra fazer um trabalho de peitoral, de crucifixo, na polia baixa. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu tenho que tomar uma distância de forma a partir o movimento com o peitoral levemente alongado. Então, eu não vou partir aqui, ó, porque aqui não tem tração ainda. Eu tenho que criar uma tração, uma resistência. Eu crio a resistência chegando pra frente, fazendo uma base com as duas pernas ou com uma perna na frente e outra atrás. Tanto faz. Tem que fazer a base e gerar uma espécie de alongamento. O que eu faço a partir de agora? Eu coloco o peso no meu ombro. Não fico aqui assim. Eu coloco o peso no meu ombro. E a partir de agora, eu vou trazendo o meu braço, fazendo a força pro centro, como se eu quisesse juntar o meu cotovelo. Aqui, eu tô na máxima contração do peitoral. Inclusive, os meus ombros aqui tão trabalhando um pouco também. E aí eu venho, alongo. Contraio. Alongo. Contraio. Então, outro detalhe que tem que ficar claro é o braço que fica aqui, ó, semi-flexionado. Eu não preciso ficar com o braço retão aqui, assim, de qualquer jeito. Então, eu coloco o peso no ombro, dou uma quebradinha no braço, faço uma base. Não abuso do peso. Tem 15 quilos ali de cada lado só. Talvez você tenha que pôr 10 ou 20, não sei. Mas é pouco peso. Abre, dá uma alongada. Contraio. Alongada. Contraio. Se você mexer nesses detalhinhos técnicos, você vai ter uma percepção de ativação. Você vai usar muito mais o seu peitoral durante esse movimento. E dá pra você fazer outras variações. Por exemplo, de baixo pra cima, além desse fechamento do braço que eu vou ter ativação do peitoral, eu tô trazendo também, ó, de baixo pra cima. Eu tô fazendo esse movimento aqui. Esse movimento aqui vai também ativar meus ombros, deltóides. Mas se você quiser trabalhar puramente o peitoral, qual seria o melhor? Só pro peitoral, sem a participação dos deltóides, ou menos participação dos deltóides. Joga pra cima. Por exemplo, se eu trouxer na linha do meu peito, né, na linha do meu peito, eu vou ter uma ativação mais voltada ainda só pra peitoral, porque aí meus ombros já não vão participar tanto. Então, o que eu faço? Mesma coisa. Ó, alongamento, né, o parto da posição alongada. O braço não tá retão, ele tá levemente quebrado. Coloco meu ombro pra baixo. É muito importante pôr o ombro pra baixo. Contrai o abdômen, ó, o abdômen pra dentro. Não posso ficar relaxado. Abdômen pra dentro. E aí daqui, com essa posição, com essa base, com essa estrutura firme, eu venho e... Fecho. Abro. Fecho. Abro. Fecho. Então assim, é tudo questão de técnica. E dá pra fazer em cima também, tá? Por exemplo... Entenda que são só variações. São só variações. Mas eu posso fazer em cima também. Onde eu também faço a mesma coisa, praticamente, só que o movimento vai ficar um pouco mais de cima pra baixo. Eu faço a base, contração abdominal, e trago aqui pra baixo. Também é uma outra variação. Ó, o movimento ele é curto. Ele é curto, ó. Eu sinto que alongou o peitoral, alongou o peitoral, eu já faço a contração. Alongou o peitoral, eu... Contração. Alongou o peitoral, contração. Eu vejo pessoas aqui assim... Parece que vai bater asas e sair voando. O ombro lá em cima, o ombro lá embaixo. O ombro lá em cima, o ombro lá embaixo. Pô, aí você pode falar... Ah, mas tem uns caras que são três vezes, quatro vezes maior que você e faz isso. Beleza, pode até ser maior que eu. Mas é que com o anabolizante, fica maior mesmo. Vai dar estímulo, vai crescer. Agora, pra gente que é natural, pô, se você acerta melhor as técnicas, você nem precisa levantar muito peso. Você consegue ativar mais as musculaturas mesmo, usando pouco peso. E você tem um trabalho melhor, uma intensidade maior nas suas musculaturas-alvo. Que no caso aqui é o peitoral. Então, pô, se é natural, quer ter um resultado na academia, você precisa acertar nas técnicas. Não adianta ficar copiando o treino de uma aromba. Porque uma aromba, ele vai estimular certinho ou errado, treinando bem, treinando mal. Se ele estiver treinando, estimulando de alguma forma, ele vai crescer, pô. Tá com muito hormônio circulando no corpo. Aquilo ali é estalar o dedo. Se estiver treinando, é lógico que não é só tomar anabolizante. Mas o cara fez força, tá se alimentando bem e pôndo veneno pra dentro, o cara vai crescer. Agora, pra gente que é natural, a gente tem que, poxa, prestar mais atenção nos detalhes. Porque não adianta querer ficar roubando o movimento, copiando o treino de uma aromba que vive pra isso. Se você não vive pra isso, assim como eu, eu não vivo pra ficar gigante, isso natural. Poxa, acerta os detalhes. Porque isso, além de poder te dar um resultado melhor, pode evitar a lesão. Então imagina, muita carga, aquele negócio movimentando. Poxa, não há ombro que aguente. Aquele excesso de carga e de movimentação repetitiva abusando muito das articulações. Quando você acerta os detalhes, você tende a poupar suas articulações. Tá legal? Espero ter te ajudado nesse vídeo. Se te ajudou, compartilha, curte. E eu te vejo no próximo. Abraço!